Se não me queres Para poder ficar sempre contigo Mas sei que tu não queres ficar comigo E nem pensas viver mais ao meu lado Eu por ti Já sofri, chorei, mas de nada valeu Nenhum outro vai te amar mais do que eu Pois ficar contigo é tudo o que eu mais quero E por isso Eu não quero mais pensar que te perdi Eu já não consigo mais viver sem ti E para sempre quero que voltes para mim Mas se tu ainda me queres na tua vida Talvez possamos encontrar saída Porque eu de ti não me posso esquecer Eu não penso que entre nós tudo acabou Amar o outro alguém sei que não vou Não quero mais perder o teu amor Eu por ti Já sofri, chorei, mas de nada valeu Nem um outro vai te amar mais do que eu Pois ficar contigo é tudo o que eu mais quero E por isso Eu não quero mais pensar que te perdi Eu já não consigo mais viver sem ti E para sempre quero que voltes para mim E para sempre quero que voltes para mim Não penso que te perdi Não penso que entre nós tudo acabou Amar o outro alguém sei que não vou Não quero mais perder o teu amor Não syndico Não penso que a parte melhor Não penso que um subida Não penso que uma cura Nãoمكن que entre nós te perdi Eu nada de mim Obrigado.